Fala galera, beleza? Bom, como vocês podem estar vendo, esse é o primeiro vídeo do canal Onde eu vou estar dando início, uma introdução ao aplicativo Como ele funciona, como funciona a criação das automações dentro dele E etc, né? Eu sei que muitos de vocês não utilizam, ou não conseguem criar automações por si em inglês Ou talvez por não ter uma familiaridade, por não ter muitos tutoriais Apesar que eu não encontrei nenhum tutorial em português na internet A gente tem um outro aplicativo, que seria como se fosse um concorrente, o Tasker Que tem, por sua vez, muitos tutoriais na internet, no YouTube Então o Automate ele não tem Eu prefiro um aplicativo, acredito, na minha visão, mais simples Então vamos dar início aqui, entrar no Automate Se a gente entrar nele, a gente vai ter aqui Eu tenho aqui algumas automações que eu criei, automações que eu baixei Sim, você pode baixar automações, vindo aqui no menu Comunidade A gente tem uma comunidade onde você pode enviar as suas automações que você criar para as pessoas Baixarem, enfim Quando vocês baixarem, provavelmente vai vir uns dois As duas automações, ou três de teste que vem junto com o aplicativo Mas enfim Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer Antes de mais nada, para facilitar, vem aqui nas configurações E ativa essa opçãozinha aqui, certo? Mais para frente vocês vão entender o porquê Aí a gente tem um mais aqui, que é para começar a criar, certo? Então a gente vai vir no mais aqui Quando a gente dá um mais aqui, a gente já começa a nossa automação A gente já começa a criar Ou seja, a gente começa aqui com um bloquinho Você pode dar o zoom, tirar o zoom Esse bloquinho a gente pode estar arrastando ele Esse bloquinho, o Flow Beginning, nada menos que o início É o início de tudo, é o bloco de início Se a gente clicar nele aqui, a gente tem algumas opções Não precisamos mexer em nada Aqui em cima, se você quiser, você pode dar um título nele, né? Tipo, por exemplo, aqui o início, o início, né? Início Tanto faz aqui, você vai ficar com o nome, não tem problema Você pode votar aqui em cima Ação, certo? O que eu acabei de fazer, recriar ele Porém não tem a opção de votar Então, eu voltei para trás Porque a gente tem a opção de votar Vamos dizer para frente, para o futuro As mudanças que a gente fez, né? Mas tudo bem Não é obrigado por colocar um título, nem nada A gente vai vir aqui no maiszinho Vocês vão ver que a gente tem diversas categorias Aqui para o Android A gente tem aqui Atomações para você fazer Voltadas para aplicativos Para bateria, energia, câmera Som Conectividade Wi-Fi das móveis, modo avião Data, hora Armazenamento Parte de interface Parte de localização Mensagem Parte de todos os sensores do telefone Parte de configurações Parte de telefonia Chamadas, ligações Sinal, enfim Muitas coisas a gente tem aqui Então, qualquer bloco que a gente for começar A gente vai começar aqui Mas para o início do tutorial Para facilitar A gente vai começar apenas vindo Com o bloco de mensagem Que vai exibir uma mensagem na tela Então a gente vai vir aqui na parte de interface Vou descer até o final E você vai ver que a gente tem aqui Esse touch show O desenho da torradinha Você vai clicar nele E ele vai aparecer aqui na tela Apareceu na tela Você pode gastar em qualquer lugar De preferência Pode ficar ordenado Para vocês não se confundirem A gente vai deixar aí embaixo Após isso A gente vai vir aqui E ligar Do primeiro bloco Começou aqui E vai ligar Para esse bloco Certo? Aqui o início de tudo Ligamos para esse bloco Esse bloco é o que? Ele nada mais nada menos Que ele Mostra uma mensagem Aqui Quando a gente abre ele A gente tem aqui A descrição Toast show Mostra brevemente Uma mensagem Na tela A gente tem aqui O ponto de interrogação Para você saber mais Sobre esse bloco Obviamente Que a explicação Está em inglês Mas aqui Eu vou estar explicando Para vocês Então a gente tem aqui O message A mensagem Que você quer exibir Por exemplo Vamos colocar aqui O clássico Olá mundo Olá mundo Embaixo aqui A duração Se a gente quer Que a mensagem Se exibir Por um curto Período de tempo Ou um longo Período de tempo Se a gente não Colocar nada É a mesma coisa Que curto Mas então A gente pode Colocar aqui Se a gente quiser Longo ou curto Citar essa configuração Então a gente Existe aqui Como curto A gente vem aqui E salva E pronto Quando a gente Dá start Início Nossa automação Ele vai começar O primeiro bloco Que ele vai fazer Exibir uma mensagem Então a gente volta aqui A gente vem aqui Quando a gente volta A gente tem Aqui o bloco Que a gente criou Ele está vazio A gente pode dar start Mas a gente pode clicar aqui Nessa parte de cima Do nome Untitle Ali em cima E nomear Por exemplo Minha Minera Automação Descrição A gente coloca A gente coloca A descrição Exibe uma mensagem E salva Então A gente vai vir aqui Dar o start Bom Então A gente vem aqui Então A gente dá start E quando a gente Dá start Aparece aqui Olá mundo Então a gente tem aqui Nossa primeira automação Feita Vamos dar start Olá mundo Ele deu start Apareceu Olá mundo E finalizou Então se a gente voltar aqui A gente tem aqui Minha primeira automação Eu tenho muitas automações aqui E vocês vai ter uma só Que é a minha primeira automação Tem o título Que ela faz Exibir uma mensagem Então está feita aí A primeira automação De vocês Muito simples Vocês podem colocar A mensagem Que vocês quiserem E é isso No próximo Vou estar ensinando a vocês Como fazer Automações Com condições Em que o usuário Vai poder escolher alguma coisa Se ele escolher determinada coisa Acontece tal ação Mas é isso galera O tutorial de hoje Fica por aqui Se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão De automação Que seja possível criar Você pode Estar deixando aqui nos comentários Ou estar me mandando um e-mail Um abraço Fui